Olá, amigos, nós vamos comentar aqui a respeito da grave crise financeira por que está passando o município de Alenquer, sobretudo porque hoje foi realizada uma audiência pública para tratar de alguns problemas sobre a educação. Nós sabemos que Alenquer está em uma situação dramática, desesperadora, sobretudo pela forma como o atual gestor está conduzindo as finanças do município. Nós temos um município que tem aplicado uma porção quase que inexistente investimentos, um município cuja gestão tem priorizado as despesas com o pessoal, que está elevadíssima. Ano passado, o comprometimento das despesas com o pessoal chegou a inacreditáveis 75% das receitas corrente líquida. Provavelmente, esse ano, nós vamos chegar a 78% ou até mesmo 80% das receitas corrente líquidas. Além do que, nós também detectamos que existem elevadas despesas de custeio, despesas essas que são até desnecessárias. De uma forma geral, o município de Alenquer tem, como eu disse, compromete, esse ano vai comprometer em torno de 80% das despesas com o pessoal. Alenquer tem 2.780 servidores. Segundo o IBGE, a média de servidores para cada grupo de 100 habitantes deveria ser em torno de 3. Como nós temos mais ou menos 60 mil habitantes, Alenquer deveria ter no máximo 1.800 servidores. E hoje, infelizmente, conta com quase mil servidores a mais, com 2.780. Nós fizemos aqui um esboço, uma separação do que mais compromete hoje as finanças, já que o prefeito tem dito, reiteradas vezes, que não tem condições de pagar a folha dos servidores. Curioso que essa falta de pagamento, o atraso, tem recaído principalmente sobre os servidores, os profissionais da educação. E diga-se de passagem, a educação é a área que dispõe do maior volume de recursos públicos. Nós detectamos aqui que o atraso, é muito difícil a administração municipal justificar o atraso na folha dos trabalhadores da educação, sobretudo porque, como já dito, existem recursos para isso. Bom, grosso modo, esse ano, a administração atual vai encerrar a folha com uma despesa da ordem de R$ 78 milhões. Desses R$ 78 milhões, pelo menos R$ 53 milhões serão comprometidos para o pagamento dos trabalhadores da educação e dos encargos sociais. Além disso, temos em torno de R$ 7 milhões e 600 mil que serão dispendidos para pagar os trabalhadores da saúde. O que sobra é em torno de, subtraindo dos R$ 78 milhões, os R$ 53 milhões da educação e os R$ 7 milhões e 600 mil da saúde, nós ainda, o município ainda, gastará com o pessoal em torno de R$ 17 milhões com as demais secretarias. Subtraindo essas despesas de pessoal do montante de recursos que estarão disponíveis ao município de Alenquer, que será na ordem de R$ 100 milhões, o município ainda poderá contar com R$ 21 milhões. O grande problema da administração do senhor Juracir Estevam está nessas outras despesas de custeio, na forma como ele tem gasto essas despesas de custeio, no que ele tem contratado, no quanto ele tem gasto com empresas que são com contratações e secretarias absolutamente desnecessárias. Vejam que Alenquer chega ao ponto, se dá ao luxo de ter uma tal secretaria de governo. Secretaria essa que não conta, que não tem absolutamente, deve ter alguma atividade política, mas não se justifica que a ela estejam vinculados 26 a 30 servidores. Todas as secretarias não se gastam apenas com o salário do secretário. Existem outros contratados. Alenquer também, há uma despesa injustificável, é justamente com o gabinete do prefeito. Nós detectamos aqui que o senhor Juracir Estevam, ano passado, ele consultando os sites da transparência da prefeitura, chegamos à conclusão aqui, somando todas as suas diárias de viagem, que ele teve direito, foi quase R$ 50 mil, e igual montante de gastos e despesas com passagens aéreas. Uma outra despesa também que nós detectamos que não tem explicação absolutamente nenhuma, é com a Coordenadoria de Limpeza Pública, cuja folha chega anualmente a impressionantes R$ 3 milhões, afora as despesas, as outras despesas com aluguel de carro e com combustível. Mas vamos aqui, senhores, apreciar, analisar, sobretudo, a situação da educação, que é o motivo desse nosso bate-papo, da nossa conversa. Como eu disse, não tem, não há justificativa para o atraso do salário dos trabalhadores da educação, sobretudo porque esta secretaria é a que conta com o maior volume de recursos, recursos que são absolutamente certos e não atrasam. O financiamento da educação nos municípios, de uma forma geral, é feito, basicamente, por recursos do Fundeb, por recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e também por 25% das receitas resultantes de impostos. Ano passado, o município de Alenquer contou com recursos do Fundeb da ordem de R$ 48 milhões. Esse ano, estamos projetando, e já foi confirmado nos primeiros oito meses do ano, que haverá um aumento de 15,63% nesses recursos, o que quer dizer que, muito provavelmente, os recursos do Fundeb, eles irão totalizar, ao final do ano de 2018, R$ 52 a R$ 53 milhões. Além disso, além dos recursos do Fundeb, nós também, o município de Alenquer, também vai contar com algo em torno de R$ 5 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, com os convênios que existem, principalmente, para ajuda no transporte escolar e na merenda escolar. R$ 53 milhões do Fundeb, mais R$ 5 milhões do Fundeb, nós chegamos a R$ 58 milhões. Agora, o grande problema que a administração não conseguiu explicar na Assembleia que foi realizada hoje, na audiência pública que foi realizada hoje, é como é que está, é se está sendo repassado os 25%, 25% das receitas resultantes de impostos. Esses recursos, ao longo do ano, os 25% das receitas resultantes de impostos, eles podem significar em torno de R$ 9 milhões. Se somarmos os R$ 53 milhões do Fundeb, mais os R$ 5 milhões do Fundeb, R$ 58 milhões, com mais R$ 9 milhões, que deveria, pelo menos deveria ser repassada a educação, que corresponde a 25% das receitas resultantes dos impostos, nós teremos aí em torno de R$ 67 milhões. Ora, a Prefeitura alega que precisa cortar as despesas dos trabalhadores da educação porque não tem como pagá-las. Meus amigos, eu estou dizendo que no montante total, o total dos recursos de que a administração vai ter a sua disposição para pagar, para financiar a educação, será de R$ 67 milhões. A Folha, ela de fato precisa de alguns ajustes, sobretudo por erros cometidos no passado. Erros esses, por exemplo, que foram realizados concursos para trabalhadores da área rural e que depois de algum tempo acabou migrando para a área urbana e com isso fazendo com que o município tivesse que contratar professores e pessoal de apoio para trabalhar na zona rural. Mas nada justifica o atraso no salário dos professores. A Folha, a média da Folha mensal, dá R$ 3.400.000.000. Com os encargos, pode chegar aí a R$ 4.200.000.000, R$ 4.300.000.000. Ora, se só de Fundeb o município dispõe de R$ 53 milhões e o total da Folha deve fechar anualmente em torno de R$ 50 milhões, por que que então a administração diz que precisa cortar o salário, reduzir o salário dos professores? O que o município, na audiência pública realizada hoje, não conseguiu explicar, não sequer, pelo menos eu não tive conhecimento, de ele fazer referência à aplicação dos 25% das receitas resultantes de impostos. É claro, amigos, que se esses recursos estivessem sendo corretamente aplicados, estivessem sendo canalizados à educação, certamente que não haveria atraso dos professores. Mas vejam que se eles não estão sendo destinados à educação, e quem diz isto não sou eu, porque na prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018, aquilo que deveria ser de 25%, consta lá a informação de que foi aplicado apenas 16,19%. Isso até abril. Chega junho, a Prefeitura teve de prestar contas novamente ao Tribunal de Contas dos Municípios, agora através do relatório resumido de execução orçamentária do terceiro trimestre, e aquilo que deveria ser de 25% das receitas resultantes de impostos destinados à educação, baixou para 15,32%. É evidente que esses recursos, que devem necessariamente ser aplicados na educação, estão sendo utilizados em outra finalidade. E aqui nós queremos registrar, consultando o site Mural de Licitação da Prefeitura, o que é que nós verificamos? É que o município tem feito contratos absurdos. Os amigos que nos acompanham certamente devem lembrar que há alguns meses atrás, a Secretaria Municipal de Assistência Social pretendia comprar mais de 3 milhões de gêneros alimentícios, entre esses gêneros camarão, 200 quilos de camarão. Agora, recentemente, nós detectamos que a Prefeitura está prestes a celebrar, se já que não celebrou, contratos para compra de material elétrico em torno de 6 milhões de reais. Isto é um absurdo. Não há município do Porto de Alenquer, que tem em torno de 60 mil habitantes, que precise ao longo de um ano de 6 milhões de compra de material elétrico. Ora, primeiro, ver se antes de se adquirir determinado insumo para a Prefeitura, você tem que se ver a necessidade. E é claro que a Alenquer não tem a necessidade de comprar 6 milhões de material elétrico. Além disso, constatada, ainda que fosse constatada a necessidade da compra desse material, nós teríamos que verificar se existe a possibilidade financeira, a capacidade financeira do município de adquirir isso aí. É evidente que não. A coordenadoria de iluminação, a contribuição de iluminação pública, arrecadada ao longo de um ano, é de apenas 800 mil reais, no máximo 800 mil reais. E como é que a Prefeitura pensa em comprar 6 milhões de reais de material elétrico? Afora isso, amigos, no dia 17 de setembro, há três dias atrás, a Prefeitura também realizou um processo de citatório, página, para comprar, perdão, para a contratação de uma empresa com a finalidade de promover espetáculos, promover eventos, promover festas. Valor do contrato, 263 mil reais. É claro que isto é um absurdo. Como é que o município, que não consegue pagar a folha dos seus servidores, se dá o luxo de contratar uma empresa para a realização de festas e eventos? O que eu peço aos alenquerenses, as pessoas que amam o alenquer, que querem o bem de alenquer, é que procurem acompanhar as finanças do município. Que visitem o portal da transparência, que denunciem desvios de recursos públicos, que procurem, através da sua vigilância, evitar que o dinheiro público seja desperdiçado. Muito obrigado pela atenção, amigos.